É a partir dos anos 70 que se registra um aumento do número de grupos formados por músicos jovens que revitalizaram o cenário musical do Choro, com diversos festivais realizados com apoio das emissoras de rádio e televisão. Legenda Adriana Zanotto 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 Apesar do interesse pelo Choro, se começar a esgotar no início dos anos de 1980, acabou por influenciar várias formas de música instrumental brasileira nas décadas seguintes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto